Amiguinhas, oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar o material de escola que eu comprei Eita, tá caindo com o balão Então, antes de mostrar tudo, já vai deixando seu like E vem brincar comigo, vem brincar com a Rebeca Então, bora lá Mãe, já sei Gente, agora eu vou mostrar o meu estojo Vai combinar com a minha mochila, com a cela da Barbie Aqui, gente, tudo que tá isso? Tinha outra caneta laranja aqui, só que eu tirei para colocar esse lápis Sabe por que veio um pouquinho material? Por causa que o resto do material tá lá na minha escola Sabe por que? Por causa que a minha mãe já apagou Lá, e tá tudo lá Para me deixar, entendeu? Tem tipo muito, né? Olha Diga em X Aqui a câmera Tudo, aqui ó Tudo que bem aqui tem, ó É igualzinho Por que sem colocar um negócio aqui Agora eu vou mostrar a minha Canetinhas Vamos Abrir Não, a primeira canetinha Vamos ver qual vai cair Na verde Ó, gente A minha verde Pronto Gente, olha que cor linda Essa é a minha cor favorita Olha só Ela é a verde água De canetinha E aqui é azul Ó Aqui é o verde Que parece o verde ficar de água Alga Alga, não água Aqui, gente Agora Esse verde aqui Bem claro Ó Agora tem outro Isso aqui é o É Gente, outro verde Ó que bonito também Bonito, né? Lindo Agora Vamos pegar o amarelo Gente, deixa aqui nos comentários Aqui embaixo Qual desses dois amarelos Vocês acham mais bonito Eu acho esse clarinho Ó E produção Você acha qual dos dois? Ah, eu acho o amarelinho É clarinho Gente, agora eu vou pegar a laranja Laranja bonito, né? E gente 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 Isso daqui é só para deixar alguma coisa Senão vai ficar tudo amarrão Não sei se é de ouro Não sei Aí eles colocaram isso daqui, entendeu? Olha o resto das canetinhas Que tá faltando São 24 canetinhas Mas Por aí Aqui, ó 25, 4 Cadê? Gente Aqui, ó 24 canetinhas Ó 24 Então Bora para a próxima coisa A minha pasta, ó Eu vou mostrar Vou dando por causa Que, ó Não tem nada Não tem nada Não tem nem uma folhinha Só essas coisas Para colocar, né? Pasta Do gelo da Frozen Que é a Elsa Que na verdade não é a Frozen É a Elsa Gente Agora Esse aqui É um caderno Muito bonito Olha que bonito, gente Eu vou mostrar O que ele tem Tem um negócio Você já sabe, né? Eu acho que já, né? Não sei Ó De colocar as cartinhas Ó Tcharão Sabe? Adesivos Sabe, gente? Os três calhacos Que eu comprei Tem três Os três tem Adesivos Adesivos aqui Agora eu vou pegar Com o caderno Esse Da gatinha Do garfo De a minha irmã Gente Uma noite Também tem adesivo E gente O meu último caderno Eu vou mostrar Não é a última coisa E ele tá lá Vou pegar Produção Pausa o vídeo Produção Começou o vídeo Aqui, gente O jeito Esse aqui é o meu caderno Esse também Tem Adesivo Gente, eu já tirei pouco De adesivo, né? Um pouquinho Lindo, né? Três Dóis Ó Tem mais coisas Aqui Cola 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 branca Gente, o que é isso? Isso aqui, ó Que vem de branca É a cola Para fora E aqui Essa Eu tenho duas tesouras Que é Essa De cortar As Folhinhas Entendeu? Essa Essa eu tenho outra Só quero Pedir só uma Cane Igual Da minha tia Lá Da escola Tá Prazer Prateada Ponto Pocinho Gente, eu também comprei Isso Eu quis comprar Ó Gente, eu tenho um lápis Muito lindo Essa caneta aqui, ó Não é essa Que eu tava falando Mas essa É a que eu tava falando Naquela Hora Que tava aqui, né? Já comprei Eu não vou usar a caneta Agora é o lápis Que é uma caneta Mais linda Que vocês querem ver? Muitos like, hein? Tcharam! Olha Olha A rosa A rosa A rosa Eu acho todas Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se é só isso Gente, é só isso A única coisa que eu tenho que mostrar a vocês Vocês querem Querem comer isso? Papel Papel Eu vou mostrar a caneta Tcharam 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 Tcharam